O que é o projeto Água para Todos? Marcelo, o programa Água para Todos é um programa do governo federal, muito parecido com o programa Luz para Todos, cujo objetivo é colocar água em toda a zona rural dos municípios. Neste primeiro momento, Paramotir, neste ano vai ser contemplado com 10 projetos. 10 localidades, né? 10 localidades serão beneficiadas com este programa Água para Todos. Nós estamos, neste momento, fazendo, indicando as pessoas que irão compor os comitês municipais. Este programa, ele acompanha apenas um comitê. Este comitê é formado por pessoas das comunidades, sindicatos, associações, também pessoas da própria prefeitura, pessoas da igreja. E o que é que cabe ao município e ao comitê? É indicar as comunidades que serão beneficiadas com o programa. Isso tem algum prazo, Luz? Bem, esse programa está sendo iniciado agora aqui na região, na região de Canindé, Paramotir, Caridade, Itatira, Madalena. E esse programa está começando agora, né? E já neste ano, esses municípios que compõem essa região, todos eles foram beneficiados com 10 projetos. Todos os municípios foram beneficiados com 10 projetos. Qual o valor dos projetos? No valor de R$ 138 mil. Esses projetos, Marcelo, as comunidades beneficiadas serão aquelas que têm, no mínimo, 25 famílias e, no máximo, 40 famílias. E vêm através das associações destas comunidades. Dorinha, para você que está atualmente como secretário do CURC, como é que está sendo a experiência? Porque a experiência é boa, né? Com certeza. E o que é que você está achando que é a repercussão de uma mulher devida na secretaria? Boa, né? Eu, com certeza, me sinto muito bem, apesar que a gente está enfrentando, né, assim, dificuldades, né? A questão da estiagem, né? Da estiagem, as pessoas nos procurando, né? Com muita carência, né? Principalmente... Água, né? Água, né? Água, a gente fica, assim, com o coração partido, né? Querem ajudar, mas a gente está ajudando na medida do possível, né? A gente está, a gente está, a gente está, a gente está dizendo, o que está dizendo, o Rio Matheus, né? Lá em Fortaleza, atrás de cinco poços do denócio, foi no mano. Marcelo, é um pedido que foi feito em 2012. Cinco poços foram solicitados ao denócio. E eu estive, semana passada, no próprio denócio, procurando obter informações de... Como é que estava o processo, né? Exatamente. E, ao mesmo tempo, nós deixamos um ofício na Secretaria de Recursos Hídricos, quando a atual administração está solicitando 20, a perfuração de 20 nossos poços profundos para atender, para atender melhor os habitantes da zona rural. Então, nisso aí, se esses poços vier, melhora para o povo, né? Com certeza, Marcelo. Você é uma... É uma benção de Deus, né? Porque é muito triste, né? A falta da água, principalmente, até os animais aí morrem. É, a gente fala sempre assim, se tivesse... Nem água para os brotos, né? Nem para a pessoa. É. O pessoal sempre fala, né? Que é chão. E essa chuva, nessa semana, deu um novo alimento, né? Com certeza. De tempo bom, né? Inclusive, na sexta-feira, mas eu tive esse menino na Secretaria, aí eu tive com o Paulo Marçal, lá do Papel, né? Se choveu, eu venho por lá. Várias pessoas de lá para cá, que estava tudo molhado, né? Então, a gente espera... Em várias localidades, né? Em várias localidades. Inclusive, hoje, aqui, segunda-feira, está chovendo em todo o Estado. Aqui está um pouquinho, está com sol, né? Hoje está com sol, mas a gente torce aí. Torce aí que vem chuva, né, meu irmão? Com certeza, Marcelo. E nós tomamos conhecimento que essas chuvas que, nesses nove semanas, já banharam com a parte da zona rural do nosso município, já trouxeram grandes benefícios, principalmente para a questão dos animais, né? Porque você sabe que a Operação Carro-Pipa, a água que eles colocam, é para a utilização somente humana, né? Para consumo humano. Consumo humano. Para beber e para cozinhar. Mas já tem localidades, Marcelo, que não tem água para nada, né? Eu presenciei, semana passada, o senhor que veio aqui, o senhor que veio aqui muito aflito e de água, porque, além disso, além da falta d'água, infelizmente, nos últimos dias aqui em Paramonti, especialmente aqui em Paramonti, nós tivemos um problema na Cajés. Exatamente. E passaram seis dias sem ter água. Isso causou um problema seríssimo. Inclusive, esse noticiou, eu não dei um retorno, o pessoal perguntou pela questão da falta d'água, uma pessoa foi fazer uma queimada lá em Elos Sampaio e com uma adutora de plástico, um bom trecho da adutora derreteu. Por isso que Paramonti ficou sem água. Foi um dos problemas. Foi um dos problemas. E, claro, para você estar sem água aqui na centro do município, conhecer aglomentamente grandes pessoas ali, é complicado, né? É complicadíssimo. Mas, graças a Deus, atualmente está normal. Os pipeiros estão tentando tirar o atraso desses seis dias. E, com a ajuda dessas chuvas que caíram, eu acredito que a situação tende a melhorar um pouquinho. E vamos torcer, Marcelo, para que novas chuvas venham a banhar realmente o nosso município, para que essa situação difícil pela qual passam os nossos agricultores venha a amenizar um pouco, né? Amenizar um pouco. Mas nós também já estamos aqui providenciando ofícios à defesa civil do Estado, solicitando a infusão de mais comunidades no programa Carro Pico, porque, como você bem sabe, a localidade de Cangati tinha um sistema de abastecimento da água, mas a fonte secou, certo? Então, é uma comunidade que já vai passar, tem que passar a ser atendida pela operação Carro Pico, porque lá também eles agora estão totalmente sem água. Marcelo. Eu quero agradecer a sua boa vontade, a sua presença de estar aqui com a gente e dizer que a gente está aqui lutando com muito prazer de atender as pessoas carentes que nos procuram. Na medida do possível, a gente está lutando, né? E, graças a Deus, que a gente procura fazer o melhor atendimento da nossa equipe, que todo mundo procura ajudar e é isso, né? A gente tem que registrar, pessoal, que a Dorinha, ela está bem assessorada, né? Está assessorada pelo Ribamar, DERN, que é a gente, a gente de desenvolvimento rural, né? Inclusive, eu estou procurando projetos de relação de rede de emprego na área da cultura e nós estamos esperando um retorno, uma resposta com relação ao projeto de caixa de cultura, de agricultura aqui para o Moti, né? Então, tem todo mundo que ajuda, né? Graças a Deus, Marcelo. Inclusive, como eu já lhe falava há pouco, nós iniciamos aquele programa no dia 24 de janeiro, por ocasião da comemoração da emancipação política do município, nós iniciamos aquele programa de plantar uma árvore, né? Aquele programa de arborização, né? Aquele programa de arborização, né? Aquele programa de arborização, de... E essa ação, ela visa principalmente na zona rural, em cada domicílio, em cada casa, você plantar na frente da sua casa uma planta que dê sombra, né? Essa planta para quando você chegar, chegar lá, ter... Às vezes você chega numa casa, no interior, você é testemunha, você anda muito no interior, você chega, não tem um local para você estacionar o seu carro, né? E essa ação visa você plantar uma árvore frutífera no quintal desta casa e uma árvore para dar sombra na frente dessa casa. É isso que é verdadeiro, é importante, né? E nós, e para a felicidade nossa, nós temos aí o Padre Dimos, que também está somando com a gente nesta campanha, vai nos ajudar bastante, vai fazer um trabalho de conscientização para que a população possa abraçar esta nossa ideia, a ideia da Secretaria de Agricultura. Então, pessoal, muito obrigado. A gente quer agradecer que a entrevista aqui do Iba Maia e a Dorinha, certo? E dizer que toda a população aqui do município está voltada para ajudar aqui a administração Samuel Boatian, e nós estamos aqui divulgando o trabalho da Secretaria de Agricultura aqui. Então, eu quero agradecer, muito obrigado, até a próxima.